E o Câmara Entrevista Especial Eleitos para a Legislatura 2025-2028 dá sequência a esta conversa inicial com os parlamentares eleitos e que estarão aqui na Casa Legislativa a partir de 1º de janeiro de 2025. Hoje nós falamos com o vereador Adelar Vargas, o Bolinha do MDB, ele que emplaca a terceira legislatura com 1.648 votos. Vereador, muito obrigado por estar aqui. De largada, já lhe pergunto a que o senhor acredita essa votação que lhe garante o terceiro mandato consecutivo. Eu acredito que na comunidade santamarense. Foi um trabalho que a gente fez por quatro anos aqui na Casa Legislativa, sempre pautando as pautas da comunidade, principalmente a questão do movimento comunitário, a questão da regressão fundiária, a causa animal e também com as mulheres da fibromialgia, que a gente fez um trabalho muito forte em Santa Maria, aqui na nossa cidade. Vereador, a gente vai por ordem hierárquica, até mesmo dessa fala que o senhor colocou neste momento inicial. A causa animal, o senhor virou um parlamentar referência nessas três legislaturas aqui. Certamente que isso também ajudou, auxiliou com que o senhor emplacasse este mandato, mas também despertou e fez com que outros candidatos e vereadores também buscassem essa bandeira e certamente isso fez com que o senhor tenha tido aí uma pulverização de seus votos. Exatamente. Então, a cidade, ela pulverizou a questão da causa animal. Causa animal antes do vereador Bolinha e depois. A gente trabalhou muito na questão das castrações, das emendas impositivas. Eu aloquei 396 mil reais para as castrações na cidade. Fui em Brasília, tentei e consegui para que destravasse a questão do castramóvel. Estão trabalhando muito forte nessa questão. Isso despertou alguns interesses de algumas pessoas. Agora, eu estive em Porto Alegre, a gente já está no mês de janeiro de 2025, vamos inaugurar uma fábrica de ração para fazer um trabalho com a prefeitura, tipo de um convênio, onde a prefeitura e a SUSEP vão fabricar ração para os animais de rua. 10 mil quilos por mês. Então, é uma luta que a gente conseguiu, a gente está trabalhando nesse sentido. E agora também a gente vai estar fazendo um convênio com o presídio de Júlio de Castilhos para confecções de casinhas comunitárias para os canes de rua. Então, isso aí é um trabalho que a gente vem fazendo, a gente está sempre trabalhando a causa animal e, com certeza, despertou alguns interesses para algumas pessoas, mas isso faz parte da democracia, faz parte do trabalho do dia a dia e todo mundo tem... O sol nasceu para todos. Então, eu sempre digo, eu não vim aqui para prejudicar ninguém. Eu vim aqui para ajudar a comunidade zandamarense e a causa animal é uma das pautas que eu vou ter sempre na minha vida. Vereador, também, além das questões referentes ao bem-estar animal, o senhor já apontou aqui, quero que o senhor também amplie, outras duas pautas importantes, a questão da regularização fundiária e também a própria situação da fibromialgia em específico com as mulheres. Queria que o senhor comentasse essas outras pautas que também integraram o seu mandato. É, Santa Maria é uma cidade que 45% era não regularizada. A gente procurou o secretário da apitação Wagner, Bittencourt, regularizamos mais de 20 e poucas comunidades em Santa Maria que as pessoas não tinham a matrícula. Hoje, com a lei da REURB, qualquer cidadão, se tiver condições, ele pode fazer a matrícula e a escritura. Nós fizemos na comunidade da Tancredo Neves, na Fernando Ferrari, na Manuel Pinto, na Vila São João, na Gari, na Jockey Club, na Vila Lídia. Então, são várias comunidades que foram regularizadas, dando oportunidade também para que essas pessoas recebessem a matrícula, que é a escritura e, com isso, tendo dignidade, tendo a identidade. Com essa matrícula, o cidadão pode fazer um empréstimo na Caixa Federal e construir a sua casa. Então, é muito importante esse trabalho da Secretaria de Habitação e eu aproveitei esse espaço para ajudar a comunidade de Santa Maria. Várias reuniões foram feitas, foram entregues mais de 6 mil matrículas na nossa cidade e esse trabalho tem que continuar. A gente vai fazer em mais comunidades, porque é a oportunidade daquelas pessoas que não terem a escritura, terem um preço mais barato. A situação da fibromialgia também pautou o seu mandato. A fibromialgia é uma questão que foi muito forte na nossa cidade, que essas mulheres, essa doença é uma doença invisível. E ela nos preocupou. Fui procurado por algumas mulheres na nossa cidade. Hoje elas têm uma associação. Hoje eu fiz a lei, tornando elas como sendo prioritárias nas filas das unidades de saúde. Elas chegavam lá, elas não eram reconhecidas como prioridade. Hoje elas têm carteirinha. Hoje elas têm, além da carteirinha, agora nós estamos pautando a questão da passagem gratuita para essas mulheres que têm fibromialgia. E também a questão do PCD, onde a gente foi lá em Porto Alegre. Também vamos conversar com o governador, com a Assembleia Legislativa, porque está tramitando uma lei onde elas possam, quando uma pessoa tiver com a doença muito avançada, elas terem um tipo de auxílio-doença. Porque hoje elas não têm nada. Muitas mulheres têm depressão, muitas mulheres não conseguem nem fazer nada do dia a dia. No dia que eu aprovei a lei aqui, não sei se você lembra, Marcelo, até falei para o presidente que vamos aprovar esse projeto. O primeiro projeto seria o delas, porque tinha várias pessoas, várias mulheres que estavam dentro do plenário chorando de dor. Então, é uma doença que tem... Nós temos que se pautar essa doença e nós vamos trabalhar bastante agora, juntamente com o nosso secretário de saúde, para que nas unidades de saúde seja colocada uma placa dizendo que aqui tem prioridade para as pessoas com fibromialgia. Então, é uma luta que a gente vai trabalhar mais nesse mandato também. E a questão do estacionamento gratuito para as pessoas de fibromialgia na nossa cidade. Já conversamos com o reitor também, para nós conseguirmos um espaço aqui na antiga reitoria para ela fazer atividades físicas, sala de reuniões para psicólogos, enfim. Então, é uma luta e nós estamos trabalhando nesse sentido. E o reitor foi muito sucinto com nós, vai nos ajudar e vai ajudar essas mulheres aqui da nossa cidade. Vereador, uma outra situação também, referente ao seu mandato, seu trabalho aqui na Casa Legislativa, foi a Comissão Especial da RGE, a precarização de serviços, até naquele contexto em que tivemos aquelas fortes chuvas. E aí o senhor pautou, trouxe essa questão, porque havia um tempo muito grande de espera para a religação, para a normalização dos serviços. A avaliação que o senhor faz também, porque esse foi um trabalho que saiu da Casa, foi também a sede da RGS e buscou apresentar um serviço melhor à comunidade. Exatamente. Nós fizemos uma comissão especial para analisar o trabalho da RGE em Santa Maria. Tivemos vários embates políticos, conseguimos, no caminho da nossa comissão, ajudar a comunidade santamarense, que muitas comunidades, por exemplo, no Rincão dos Bento, chovia ou dava um vento, o pessoal ficava sem luz e muitas vezes queimava os eletrodomésticos, enfim. E as pessoas não tinham onde recorrer. Então, a gente fez essa comissão, juntamente com o vereador Juba, e a gente viu essa questão também, que era uma questão mais de estrutura. Trouxemos a RGE, trouxemos a comunidade, fomos a Porto Alegre, conseguimos tentar resolver um pouco o problema. Já resolvemos, entendeu? Foi apresentado um cronograma da RGE. Hoje, por exemplo, hoje eles estão fazendo uma rede elétrica no Manuel Pinto, onde a comunidade não conseguia ter energia elétrica. Se de noite, por exemplo, caía a queda de luz, eles não tinham como conseguir a rede elétrica. Enfim, então, a gente foi atrás, conseguimos a rede elétrica com a RGE. Pautamos várias conquistas aqui na nossa comunidade. A Secretaria de Habitação foi importante, a Secretaria do Meio Ambiente foi importante, porque trouxe várias pautas na questão das podas de árvores, onde eles não tinham, eles, às vezes, não é que não obedeciam, não cumpriam o cronograma da retirada de árvores das ruas. Então, foi um grande embate. Eu acho que a comunidade de Santa Maria ficou muito beneficiada nesse sentido. E a gente agora fechou essa comissão, mas a gente viu que foi um trabalho muito forte na nossa cidade. Com certeza, a comunidade ficou bem feliz com o nosso trabalho, porque envolveu a RGE, envolveu várias secretarias, o governo do Estado, nós tivemos na comissão especial dos deputados, lá em Porto Alegre, e eles nos ajudaram com vários segmentos nesse sentido. Vereador, antes de o senhor estrear também na vereança, hoje o senhor está emplacando a terceira legislatura, o senhor teve uma passagem bem longa pela prefeitura, inclusive na ação comunitária, na defesa civil. Queria que o senhor também comentasse essa experiência, porque foi um longo período em que o senhor esteve na linha de frente, nas questões da defesa civil, da ação comunitária, onde muitas pautas chegam direto da rua, do campo, da cidade, ao senhor, e também foi um período de aprendizado. Foi muito importante esse aprendizado na prefeitura, no mandato do prefeito Schirme, onde a gente fez um trabalho na Secretaria de Ação Comunitária, Cidadania e Defesa Civil. Santa Maria precisava de umas ações nesse sentido, com o movimento comunitário. O prefeito Schirme me chamou, nós fazíamos, no 15, 15, o bairro em ação Cidade no Coração, onde a prefeitura ia para as comunidades, lá nós levávamos o IPT, levávamos as obras no meio ambiente, levávamos todo o secretário para a comunidade, e lá a comunidade seria atendida, foram atendidas. Então, foi um trabalho importante, onde a gente conseguiu, porque você leva a prefeitura até o cidadão. Muitas vezes as pessoas, dia a semana, não têm como ir lá na prefeitura. Então, no sábado, todos os sábados, 15, 15 dias nós fazíamos o bairro em ação Cidade no Coração, que foi muito importante para aquela comunidade. Também a gente atuava na Defesa Civil, onde Santa Maria, a Defesa Civil é muito importante, é uma cidade que, mais de 300 mil habitantes, tinha muitas demandas naquela época, e tem até hoje, porque a Defesa Civil é um trabalho que faz, desenvolve a cidade. Eu sempre digo, e já falei para o prefeito, acho que deveria ter uma Secretaria de Defesa Civil para a comunidade estruturar a Defesa Civil, porque a Defesa Civil é uma das bases que tem que ter planejamento, visão e comprometimento com o povo. E ali, com certeza, a Defesa Civil vai ser muito importante para o novo prefeito de Santa Maria. E na Defesa Civil, a gente lutou muito na questão desses lotes em morro. Eu me lembro que ali da Vila Vitória, ali nós tiramos 48 famílias que estavam na beira do barranco e poderiam desabar. Enfim, graças a Deus, a gente tirou dali também da Vila Biribiu. E agora, nessas últimas chuvaradas, deu algumas demandas aí que a gente sempre falava. Olha, vamos dar uma atenção para o pessoal da Rua Canares, o pessoal ali da Vila Churupa. Então, graças a Deus, agora esses moradores não estão mais lá. Então, a gente fica feliz, porque são vidas, né, Marcelo? E a Secretaria de Ação Comunitária era muito importante. Nós, todas as quarta-feiras, nós tínhamos reunião com os líderes comunitários. O prefeito Chirme atendia todos os líderes comunitários que iam na prefeitura para ouvir as demandas das comunidades. Então, além do barra em ação que nós íamos lá, os líderes comunitários sempre foram atendidos na prefeitura com o prefeito. Isso aí é o movimento comunitário, que sempre estava atuante, e os moradores de Vila cobram muito o presidente. E daí a gente fazia esse intercâmbio com o presidente das comunidades e o prefeito. Vereador, voltando aqui para a Casa Legislativa, em 2020 o senhor presidiu o parlamento. Queria que o senhor comentasse também, foi uma experiência ainda em um ano, inclusive, de pandemia, em que na sua gestão se definiu que nos próximos quatro anos seguintes da legislatura seguinte não haveria também o próprio reajuste dos subsídios parlamentares. Isso garantiu com que também esse valor fosse aportado no auxílio inclusivo. Exatamente. Foi um ano muito difícil, porque assumi em janeiro e já em fevereiro, março, já começou essa pandemia. E a gente sempre decidia com o prefeito Jorge muitas questões. E a minha primeira demanda foi todo o dinheiro que nós teríamos que repassar. a gente passou quatro milhões para ajudar na pandemia. Então, você decidiu uma coisa de manhã, de meio-dia era outra e de noite era outra. Então, você tinha que estar sempre em constante conversa com a prefeitura. Foi muito importante isso aí. E eu acho que a gente conseguiu ajudar e naquele mandato a gente não aprovou o aumento do salário dos vereadores, até por causa disso, porque a gente precisava ajudar na pandemia. Então, o desafio foi muito grande, a gente fez várias obras aqui na Câmara de Vereadores, mas o que mais nos priorizou foi a pandemia, onde a gente teve que dar essa prioridade, porque são vidas, são cidadões na nossa cidade. Então, a gente estava sempre em conversa com o prefeito, com os órgãos da cidade e, com certeza, esse recurso que nós mandamos à prefeitura foi muito importante para salvar vidas aqui na nossa cidade. Vereador, antes de a gente encaminhar para o fim a nossa entrevista, o que o senhor projeta da sua participação também, o senhor integra o novo governo que se inicia em 2025, qual é a linha de atuação que o senhor vai buscar ter com a nova gestão? A nova gestão a gente vai conversar bastante, porque a gente precisa realizar algumas demandas que é muito importante na cidade. Por exemplo, o Conselho Municipal do Bem e História Animal, até hoje não foi aplicado, a gente colocou no PPA, até hoje não foi aplicado no governo, que é muito importante esse conselho. outra que a gente vai lutar muito e pautar pelo fim das carroças, que seria até 2024. Já mandei documento para o prefeito pedindo providências para que isso seja solucionado. Inadmissível que no pleno século XXI ainda tem carroças no centro da cidade e nós estamos, as pessoas nos cobram, então a gente vai pautar pelo fim das carroças, que é muito importante e também a gente vai brigar bastante para ver se consegue um convênio ou fazer um hospital veterinário gratuito para os animais de ruas da nossa cidade, que a gente que tem nessa pauta aí, tu não imagina, Marcelo, quantas demandas no dia a dia de pessoas que não têm condições de pagar um veterinário para o seu animalzinho, muitas vezes, deixa abandonado ali ou é atropelado e ninguém vai lá resgatar. Então, nós precisamos, urgente, ter um convênio com a universidade ou o prefeito faça um hospital público gratuito para os animais aqui de Santa Maria. Vereador, a gente chega ao fim da nossa entrevista, mas antes peço que o senhor deixe um recado aos seus 1.648 eleitores e também o que a sociedade de Santa Maria se pode esperar de Adelar Vargas, o Bolinha, a partir de 1º de janeiro de 2025. Quem me conhece sabe que eu vim aqui para trabalhar e eu fiz 1.648 votos, eu agradeço todos os cidadãos, mas agora eu não sou o vereador dos 1.648 votos, eu sou o vereador de toda a cidade de Santa Maria, pode contar comigo, o vereador aqui é o órgão que, não é o órgão, é a caixa de ressonância do povo. Todas as pessoas que vêm aqui na Câmara de Vereadores, eles querem uma solução e o vereador tem que ajudar os moradores e a comunidade. Temos várias demandas que a gente vai conseguir na questão da unidade de saúde, das emendas impositivas, dar prioridade para a saúde, a nossa cidade precisa ter uma atenção especial pela saúde dos cidadãos de Santa Maria e essa vai ser da minha prioridade, a saúde, os animais, as pessoas com fibromialgia, que é importante também, e também a regulação fundiária aqui no nosso município. Essa foi a entrevista com o vereador Adelar Vargas, o Bolinha, lembrando que aqui na TV Câmara nós estamos entrevistando os parlamentares eleitos que estarão a partir de 1º de janeiro aqui no Parlamento. Vereador, muito obrigado pela atenção do senhor, bom mandato, boa sorte. Eu que agradeço. Você pode conferir este e outros também episódios no TV Câmara Santa Maria e também no YouTube. Música Música Legenda Adriana Zanotto